Se você voltar pra ela, tem que não se arrepender Vai ser difícil amar alguém sem se querer Melhor fazer valer a pena, é bem melhor se conhecer Nas coisas do amor convém guardar pra ver Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Eu posso não saber de tudo Melhor às vezes nem saber Mais uma coisa sem ninguém pra te dizer Amigo, amar alguém a fundo É coisa séria de querer O dia de quem te quer e o dia de você Que fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem Fica tudo bem Fica, fica, fica tudo bem